205 Salve galera, seja muito bem vindo ao meu canal, Walter aqui na área É o seguinte, há uns dias atrás eu trouxe um vídeo né gente dando um rolezinho de Sander RS Ela tá aqui mais uma vez, só que é o seguinte, quem vai no toque agora vai ser eu Vou falar aí pra vocês como que vai ser essa experiência de andar num carro esportivo Então é isso aí, aguardem, se você não é inscrito não se esqueça de se inscrever no canal Curtir esse vídeo, tamo junto, é nóis Então é isso aí galera, vamos ligar aqui a nave, não precisa ir na embreagem não né gente? Ele é direto né, você acha bom levantar os vidros? É bom que aí tipo não faz muito barulho aqui dentro, entendeu? Beleza tá E aí já pô no módulo, a felicidade, é pode crer mano, tchau A embreagem você pode sempre, quando for trocar de marcha, sempre pisar bem no fundo mesmo Ah, entendi É curtinha né gente? É Deixa eu só ver Caraca, tipo tá quase 120, mas você não sente velho E de quarta hein É né Nossa pode crer, tá de quarta e são seis marchas velho Calhão aqui eu joguei a quarta né? Você é burro cara, que loucura Caraca, já tô cabaçando aqui no carro Ó, a pessoa que tipo não tá acostumada fica meio atrapalhada né Atrapalha Porque por exemplo, os carros que eu sempre dirigi é o que? Cinco marchas e agora só tô dirigindo carro manual A carro automático aliás É então E esse aqui tem a alavanca dele é muito curta É Aí, que de uma vez que eu tava vindo a 6.40 de quarta De quarta? Não, é de quarta Não, de quinta, eu fui jogar a quarta Joguei a sexta, joguei a quarta Tava tipo arregaçando É Não é lombada, caralho É mesmo que você conhece aqui, você vai me falando mano Agora pode nunca, agora não é lombada não Vou tempo por água agora Tá aí que tem uma curvinha, né? Oi Tem uma curva aqui, né? Pode ir As curvas aqui, a 200 é sozinha Tem lombada ali na frente não? Não, só buraco Pode ir de forma pra lá Mano, o lugar tá demais Não tem lombada, né? Pode ir Não, pode ir Pode jogar a sexta O que é isso que eu achei? Jogaram ponto morto aqui Caraca, velho Acho que aqui estão Pode jogar a quarta, né, Jé? Ah, sim Aqui tá na minha comida Pode jogar a quinta É Olha o cabaçando com o carro Puta que eu, velho Aí a sexta tem uma linha Você sempre pega assim, ó Você digita assim Ah, você joga um pouquinho pra direita É, que ela é bem no canto Ah, entendi Fazer isso aí, pode jogar Ó, aqui eu tô de quinta Ah, entendi Tem que jogar um pouquinho pra direita, velho É, que ela é bem no cantinho Pode ir Vou acelerar Nossa, ele cola no asfalto, velho Pode ir pra você frear, não? Só deixa Pode virar? Pode Caraca, Jé, mano Eu tô meio bundão, tá ligado? Mas É que você tem confiança no carro, né? Você conhece, né? Pode ir Sem frear Pode ir acelerando Pode ir acelerando Aham Tem que botonar tudo Aqui só toma cuidado É, tem uns motocas, né? Vai estar lotado lá embaixo Caraca, ele tá de sexta, mano Ele tá forte assim ainda Caraca, velho Parece que ele tem mais marcha pra pôr, né? É, mano Ó, a molecada tá no grau Caralho Caralho, ele tá cheio, hein? Aqui eu vou na manhinha Que a molecada tá com O que você fez? Farol Ah, tá no farol, acho Caralho, tá cheio de motoca, velho Caralho, ele tá enchendo, hein, mano Esses dias já eles postaram um vídeo De um moleque tomando um rola Eu acho que foi aqui, sabia? Numa F Tem quase certeza que foi aqui Eu vou fazer Vou fazer Virar aqui Eu acho que ali a pistola não é tão boa Vou voltar Ah, ele tem um indicador de marcha, jefim, pra você mudar de marcha, né? Vai subir marcha pra reduzir Ah, pode crer Mas tipo assim, é o modo mais tranquilo, né? Isso, é Na verdade, com qualquer modo Mas tipo, quando ele acende Pra trocar de marcha Aham Aí é tipo, um modo mais de boia que tem Ah, entendi Só que tipo, esse indicativo é tipo, pra economia Ah, entendi Como é que pode me dar? Pode saber Ele apita, né, jefim? Deixa eu ver Mas você vai me falando, tá, jefim? Tá que tá de boa Tá que tá de boa A velocidade tá ok, né? É, dá pra ir mais rápido Não, aí agora que tá um bom as fotos Não, tá bom Dá pra ir mais rápido Ai, caralho Eu não sei se fez, quer dizer Eu não canto, tá Mano, eu sempre esqueço que ela é pra baixo, velho Não tô acostumado com o carro de seis marchas, não Aqui tá pra ir de sexta Cabo inteiro agora Ah, pode crer Jamais freio numa curva, né, jefim? Jamais freio numa curva, né? Mano Frei um pouquinho antes Um pouquinho antes e Nossa, jefim E ele faz, viu? Caraca, velho Ali, ó Pode fazer aquela curva de boa Assim? Pode ir Sério, velho? Oxe, rapaz Passa Passa mais um 205 Tá bom Ai, caralho Galera Meu, negócio anda demais Eu queria gravar mais eu andando Só que, meu, a câmera descarregou Me deixou na mão A hora que eu tava começando a pegar a manha do carro Consegui dar 160 mais ou menos 180 Aí, porra, a câmera descarregou Mas, meu, o carro é sensacional, velho Na moral, jefim Tipo, foi o carro mais foda que eu já dirigi, mano Sério, tipo, ele passa uma segurança, tá ligado? O jeito que você fica no banco Tipo, é confortável você não ficar escorregando no banco, né? É, ele segura, mano É tipo um concha Exatamente, mano Tipo, o banco parece que te abraça, velho E nas curvas, meu O jefim vai, acelera Vai, ele vai Então, vamos Porra, mano Sensacional Queria ter gravado mais pra vocês Mas deixa pra próxima Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa aí na descrição Coisas que vocês querem saber sobre o carro Enfim Né? Como eu falei anteriormente Também deixei sugestões Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Até a próxima Jefinho É noite Valeu mesmo, hein, mano Tamo junto